Olá galerinha, hoje estou aqui com a minha mamis. Oi, tudo bom? Hoje eu estou muito feliz, sabe porquê galerinha? Hoje tem... Trollagem! E galerinha, a trollagem de hoje vai ser com o meu 10. Fala baixo, nós estávamos tudo na sala sentada conversando. Começou o jogo, papai deitou pra ver jogo, botou um fone de ouvido, vendo o jogo e escutando a música. Não sei como conseguiu. É, ele é louco. Gente, eu também sou meio doidinha, porque uma coisa, eu gosto de jogar e ver vídeo, então... É, a Duda fica jogando e vendo vídeo. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo... Já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não esteja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade porque tá super legal. Então bora lá! Galerinha, lembrando que toda terça, quinta e sábado, às seis e meia da noite, tem vídeo aqui no canal da Duda. Então se você não receber as notificações, corre aqui pro canal que sempre vai ter um vídeo muito legal pra você, não é, Duda? Mesmo você sendo inscrito e com o sininho ativado, se o YouTube não mandar notificação, vem cá, corre e fica ligadinho no canal. Isso mesmo, galerinha. Não perde nenhum vídeo porque tá super legal. E galerinha, a trollagem de hoje vai ser com o meu 10, ou melhor, meu pai. Vai ser uma trollagem do bem com o papai da Duda. Sabe por que eu quero fazer essa trollagem? O papai da Duda me deixou de cabelo rosa, junto com a Duda. Sim, aí eu trolei a Duda fazendo o quê? Escondendo paçoca na casa da vizinha. Eu trolei a Duda fazendo o quê? Tirando o brinde do ovo de Páscoa dela. Vai estar aqui em cima nos cards desses vídeos. Ah, e eu trolei a mamãe com as minhas amigas youtubers pintando o cabelo dela. Foi. Ah, ela falou, só as pontas. Vai estar passando um... Vai estar aqui em cima no chat. É, vai estar aqui no chat. Aí foi, só as pontas. Aí ele vai subindo. Só as pontas, só as pontas. Até o cabelo todo ser pintado. E, galerinha, então nós resolvemos... Eu falei, Duda, o papai dormiu. A mamãe comprou isso aqui que ela achou muito legal. É um esplay de glitter e compramos... Cadê, Duda? Cadê, tipo... Essas estrelinhas. Essas estrelinhas. Ó, aqui. Ó. Galerinha, já tem um tempão que eu comprei isso. Esse esplay. E as estrelinhas. Mas nós estávamos esperando o papai dar uma oportunidade pra gente. E agora, desculpa a gente toda descabelada, porque a gente estava brincando dentro de casa normal. A mamãe falou, Duda, passa um batãozinho, põe uma tiara e pronto, vamos gravar. Isso, porque a gente tem que aproveitar, porque o papai dormiu. Ele está na sala dormindo. E nós vamos pintar a barba dele toda de glitter e encher de estrelinha. Galerinha, sábado é aniversário da Duda. A Duda vai fazer oito anos. Dia 24 de junho, a Duda faz oito anos, galerinha. E esse ano a Duda não quis festa. Eu quis uma viagem e vai ter uma convidada, que é a minha amiguinha. E a Duda está levando uma amiguinha dela. Posso falar o nome? Pode. É a Ana Lídia. A Ana Lídia. Um beijo, Ana. E vai ter convidados. A nossa família vai toda com a gente, né? Sim, meus parentes, a mamãe. A mamãe. O vovô, a vovó. O dedo. Os primos, os tios. Vai tudo com a gente passar um final de semana muito legal. Eu acho que vai ser demais. Se você quer vídeo do final de semana do aniversário da Duda, põe aqui embaixo nos comentários. Que aí a gente vai fazer e coloca aqui pra vocês. Então vamos parar de falar e vamos lá pintar o papai. Vamos encher a barba do papai de glitter. E amanhã o papai vai trabalhar. Se não sair, ele vai com a barba toda cheia de glitter. Porque hoje é... Hoje é quarta. Hoje é quarta. Amanhã é quinta. Esse vídeo vai sair amanhã, quinta-feira. A gente tem tempo pra gravar esse vídeo. Ele nunca dormia assim no sofá. Hoje ele saiu cedo, chegou super cansado e... Saiu cedo? Mãe, saiu cedo. Saiu pra trabalhar, amor? Ah, é, saiu cedo e chegou tarde. Tá, chegou tarde. Que horas? Não sei nem que horas tem. Calma aí. São... Cadê? Ó, vai dar meia-noite, ó. Ó. Calma aí. Vai clicar de novo. A minha capinha é kawaii. Tá vendo, galerinha, ó? Meia-noite vai dar. Ô, mãe, tem que virar pra gente... Tá bom. Vai dar meia-noite, por isso que o papai tá no maior sono. E viu como é que a gente fica até tarde pra gravar vídeo legal pra vocês, né, Duda? Eu, se deixar, eu durmo umas quatro horas da manhã. É, mas eu brigo, não deixo, não. Vamos lá, galerinha. Ó a minha carinha. Segura tudo. Duda, silêncio. Peraí. Gente, pior que eu sou muito risonha, se eu... Não pode. Fica quietinha. Ah, mas ele tá com fone. Mesmo assim, fica quietinha. A paçoca vai nos ajudar, né? Vai, Duda. Peraí. Peraí, Duda. Ó o galerinha, o papai dormindo no sofá. Tá batendo futebol, acabou o futebol. Olha o sono. Pishu, paçoca. Agora vai começar a nossa trollagem. Sacode, Duda. Corre. A Duda vai pintar a barba do papai. Então você... Tá enfiando direitinho. Peraí. Peraí. Quer que eu põe o tripé aqui? Não. Duda, cuidado. Duda. Vai, tá pegando. Não, 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 não Não, não, não e vai galerinha Calma aí cara, isso tem um estilo forte pra cama Duda, filma Duda Que isso cara Que isso Eduardo Trolagem Você não pintou com a Duda o meu cabelo de rosa Estamos tacando Porpurina Pra enfeitar Vem cá Deita, faz assim Meu Deus Pai, então vai ficar a festa junina Mas a festa junina não tem estrelinha, Eduarda Não, mas tem as bandeirinhas de São João Ó, isso aí não vale não Porque eu te ajudei a trollar sua mãe Não era pra me trollar, né? Não, Duda, isso não tá pegando, Duda Não tá pegando, filha Eu tô do outro lado, né? Eu sou seu camarada na hora da trollagem Mãe, abaixa aqui, abaixa aqui Não Por quê? Não, melhor não Não, sai fora Não, vem cá, pai Não, você pintou meu cabelo de rosa Vai lá, Duda Calma aí, meu olho, cara Calma aí, ó, isso aí tem um cheiro forte, ó Tem que avisar, hein? Que avisar, se é trollagem, como é que a gente vai te avisar? Não, mas tá muito forte Se vocês querem brincar com esse negócio Não, chega, já me trollou já Galerinha, não sei se dá pra vocês verem Mas olha a cor da blusa do papai Cheia de glitter Calma aí, vai ficar no rosto, no ouvido Fica de barba do papai, fica de ladinho, pai Tá, vou deixar você passar, vai Meu ouvido, sua boca O ouvido de glitter Não, Duda, peraí, Duda Só dá pra filmar seu cabelo Tem que ser de longe, filha É muito lerdo É de longe, Duda Sai, Duda Não, não, Duda Galerinha, a trollagem no papai não deu muito certo Que o papai acordou O negócio faz muito barulho Mas que ele sujou a minha casa toda, sujou Não, você não consegue, você tá... Desce, pessoal Eu consigo sim, ó Não, não é assim não, filha O que você quer fazer? Peraí Pintar a sua barba Pronto, pintou? Tinha que pintar o cabelo também Tá todo molhado Mãe, põe estrelinha pra decorar Peraí Posso pôr uma estrelinha, pai? Põe a estrelinha desse lado aqui agora Não, fica desse lado assim, pai Pra botar a estrelinha Caraca, o sofá tá todo... Olha, minha moça A moça limpou o caso hoje, cara Olha, tá todo lindo Levanta o pescoço, pai Olha a orelha, uma estrelinha Até a orelha do papai tá com porpurina Que que é isso, Duda? É, estrelinha Mas tem que botar devagar, filha Assim não fica Gente, maravilhosa Olha, galerinha, o papai é cheio de porpurina Com estrelinhas Se não sair, ele vai trabalhar assim amanhã Não, eu vou ter que tirar a barba, né? Amanhã o papai vai pro banco Cheio de estrelinhas da barba E de glitter Fala se foi sua filha linda, maravilhosa Que fez essa pelagem com você Posso pôr no bigode, mãe? Pode Mas é difícil, pô Então, galerinha Terminamos aqui com o papai de discoteca E aí, galerinha? Uma trollagem que não deu muito certo Porque o negócio faz muito barulho E o papai acabou acordando E ele é gelado É gelado Arde um pouquinho quando cai no... E a Duda é muito boa de ouvir Então assim, tô meu olho, meu ouvido Minha boca Mas o papai é super gente boa Caiu na brincadeira da gente E deixou a gente terminar de enfeitar a barba dele Olha O que vocês acharam? Ficou legal Aqui, galerinha Olha, galerinha O que vocês estão achando da barba do papai? Mãe Dá pra ir trabalhar assim amanhã? Não Eu acho que dá, galerinha Tem estrelinhas De tudo quanto é cor Na barba do papai Vamos botar esse no blusão também Olha, blusa do papai também Alguém faz uma blusa pra mim assim? Olha pra cá, papai O que você achou? Achei muito Você ainda não recebeu, né? É, não Vai ali se ver Tem uma estrelinha caindo aqui, ó Não, depois eu me vejo Obrigada, papai Por ter caído na nossa Ai, gente, aqui, ó Atenção Não recomendado para uso infantil Não recomendado para que crianças operem Olha, sujou a casa toda O chão tem estrelinhas Então Vai lá, Duda Dos unicórnios É, tá linda, ó Estrela doada Eu sou um unicórnio Eu sou um unicórnio Não pode brincar, né? Cara, olha o sofá Como é que tá cheio de porcurina Ô, mãe Oi Parece que essas estrelinhas Vocês também podiam programar Pra brincar outro dia, né? Ah, pai Mas a gente tá um tempão A gente comprou isso Tem um tempão pra tentar te trollar Mas você nunca dorme Tem mais de uma semana, né, mãe? Ah, tem quase um mês Olha, gente Para isso que essas estrelinhas Outro dia, Duda Rodou 5 horas da manhã Queria te trollar Mas 5 horas da manhã Eu não fiquei com pena Então, Marinha Esse foi o vídeo Eu sou muito boa de mim Eu acertei o olho Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E tchau, tchau E também não se esqueça De nos seguir Nas redes sociais Que ficam No início do vídeo E na caixa de descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Até o próximo vídeo Próximo vídeo Eu termino Sábado é aniversário Da Duda 24 de julho Papai já pode ir Para a festa da Duda Mãe, me filma Até o Paçoca Quer comer as estrelinhas Do papai Mãe, filma aqui Cara, papai Você está muito engraçado Tá legal? Gostaram? Mãe, filma Ficou bom? Tudo brilhoso Pode ser aqui não? Não Não Aí, ó Vai, papai Ai, Jesus O papai está andando Está caindo tudo no chão Anda assim, ó Vai, pai Anda assim, pai Acende a luz Meu Deus Duda tem que varrer Pai, anda a cabeça para cima Vai, pai Sem diálogo Vai, pai Estava com um monte de spray Não caiu tudo E aí? Lindo O que você achou, pai? Dá para trabalhar assim? Dá para trabalhar assim? Roberta, esse aqui sai? Eu acho que não Você me deixou de cabelo rosa? Você achou que eu ia ser boazinha com você? A minha vingança é maligna, papai Não, sério Isso aqui sai? Eu acho que não Porque isso aqui cola, tá vendo? É, por isso que eu estou falando Que eu acho que é A estrelinha? Não Não, esse bagulhinho aqui, ó Eu acho que não sai não Glitter? Bora, você vai trabalhar O papai e a mãe vai trabalhar cheio de glitter Cheio de estrelinhas A estrelinha vai sair Mas o glitter não vai sair não, papai Não, a barba até tira Mas e o rosto? Papai, você vai arrancar a barba? Eu vou ter que tirar Faz o tempo Ih, meu Deus Vamos botar no vídeo Trollamos o papai Ele teve que tirar a barba Ô, mãe Não tá saindo mesmo não, Roberta Se sair é brincadeira Não tá saindo não, ó Você passa aqui Eu continuo Cheio de negócio Bela brincadeira, hein? Gostou, pai? Ótima brincadeira de vocês, hein? Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na foto